Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra você como deletar ou excluir um plugin do WordPress na hospedagem da DreamHost. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar com nossos tutoriais. Então, pra excluir um plugin do WordPress é bem simples. A primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o painel do WordPress que a gente instalou na nossa hospedagem. Então aqui eu já estou dentro do meu painel do WordPress, em seguida eu vou vir aqui na esquerda no menu lateral e nós vamos na opção do menu escrito Plugins. Então basta acessar a página de plugins e já na página seguinte ele vai mostrar todos os plugins que você tem instalados no seu WordPress. Tanto os ativos quanto os desativados. E pra excluir o plugin é realmente bem simples. Caso o plugin esteja desativado, ou seja, ele não esteja funcionando e esteja com esse fundo cor branca, uma cor mais cinza, ele vai aparecer duas opções, ativar ou excluir. E pra excluir basta clicar no botão excluir. Caso o plugin já esteja ativo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é estar desativando ele. Então aqui, por exemplo, no Elementor ele tem a opção de configurações, desativar e seja pró. E no meu caso, a gente vai desativar ele pra depois poder excluir. Em seguida, normalmente os plugins perguntam o motivo de você estar querendo desativar o plugin, porque eles querem o feedback, pra saber porque o plugin está sendo desativado e não vai ser mais usado. E a gente simplesmente pode vir aqui na opção aqui à direita, Skip e Desative. Ou seja, pular e desativar sem precisar responder o que eles estão pedindo. Prontinho, após fazer isso, o plugin já foi desativado. E agora a gente simplesmente pode vir no botão escrito Excluir pra estar deletando esse plugin. Ele pergunta se a gente tem certeza que deseja excluir. Aí a gente clica em OK. E feito isso, agora o plugin desejado já foi deletado. Se a gente quiser deletar vários plugins de uma vez, basta selecionar os plugins que você deseja deletar. Fica na opção Ações em Massa e vir em Excluir. E por fim, Aplicar. Confirmar que você deseja aplicar. E agora todos os plugins já foram deletados conforme você deseja. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal pra não perder nenhuma outra eleição. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.